O homem de 65 anos conduzia essa moto na rua Timbira, em Pato Branco, no final da manhã dessa segunda-feira. Equipes do SAMU e da Polícia Militar estiveram no local para atender o fato. A médica do SAMU, Daniela Andrade dos Santos, conta o que aconteceu, conforme os dados coletados e os procedimentos nesse caso. Nós fomos acionados para atender uma vítima de queda de moto, que estava inconsciente. Na chegada da equipe aqui, os vizinhos já tinham tirado a moto de cima da vítima e havia um comentado que ele caiu, mas não chegou a bater em nada. Ele estava tentando estacionar e caiu, de acordo com as câmeras de vigilância das casas aqui em torno. A vítima já estava em óbito quando a gente chegou, já estava sem sinais vitais, midriático e responsivo. Infelizmente, não havia nada que nós pudéssemos fazer. O procedimento a partir desse momento, então? A partir desse momento, foi verificado nas câmeras, ele realmente, aparentemente, não parece ter sido morte por trauma, parece ter sido um mal súbito, o paciente já era cardiopata. Então, agora a gente aciona a PM, por conta do corpo estar em via pública e a gente aguarda agora a decisão da Polícia Civil se vai acionar a IML ou não e aí o corpo é liberado para a família.